Uma cantilha adequada a esta imagem. Do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar, tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se estalhou e todos iam ver o fenómeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquela praia, naquele mar, naquele dia, em casa de Jaqueiro. Naquela estrada, naquele sol, o povo ia escutar a história tão bonita. Seu jeito amigo de se expressar, enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver o fenómeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Em plena estrada, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão. Naquela relva, ao entendecer, o mundo viu nascer, a luz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar, fazia o coração voltar a ser criança. Seu jeito amigo de se expressar, fazia o coração, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia, qual era o mal, que crimes cometeu, quais foram os seus pecados. Seu jeito honesto, de denunciar, mexeu na condição, de algum despremercado. Seu jeito amigo de se expressar, fazia o coração, que crimes cometeu, quais foram os seus pecados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio do ladrões puseram sua cruz. Em um mundo independente de Jesus, ele tinha tanto amor.